Está em processo de transformação Tata Martino. Isto porque na época passada a equipa jogou maioritariamente em 4-3-3, mas com a chegada de Luís Soares vai querer acomodar o Uruguaio na dupla com o Messi e por isso neste arranque de temporada, ainda poucos jogos para a mostra, tem vindo a apresentar um sistema com três centrais, dando liberdade a Jordi Alba e a Deandre Adlin no corredor direito. Tudo pronto para o início da partida. A árbitra da partida é a brasileira Edina Batista, dentro do campo e no centro. Está já preparado para o pontapé de saída o internacional uruguaio Luís Soares. Depois de uma época no Brasil, regressa à companhia de Messi, Jordi Alba e de Sérgio Busquets neste Inter Miami. Começa a partida no teto do plantel. É de facto assente também muito nesta equipa do Alilal a seleção da Arábia Saudita que vai continuando a passar à próxima fase. E está Rubén Neves para bater. Gola interceptada. Muito importantes, Facundo Farias e também Cremaci, que tem dupla nacionalidade, argentina e americana. Aqui na grande área, o corte era à procura de Michel. Bem, o estado muito diferente da temporada em que estão estas duas equipas no jogo de hoje, porque naturalmente, apesar da pausa, que já vai longa no campeonato. Portanto, até ver, é um projeto de marketing, mais do que outra coisa. Falta saber se realmente será mais do que isso. E por falarem de Malcom a tentar fazer a cobertura, aqui ainda à procura de troca de bola. Bola saber as nuances táticas, mas atenção aqui à bola das costas da defesa. Milinkovic-Savic ainda se sobra. Ficar com Milinkovic-Savic, Mitrovic a picar à procura do Sérvio. Isso aqui é a subida. À procura do espaço para cruzamento. Vai para remate. Bola devolvida pelo guarda-redes ao Ute. Malcom. Ficar com Milinkovic-Savic a devolução à procura do remate e para golo. Está feito o primeiro e é o homem do costume do Alilal, Alexander Mitrovic. 25 golos em jogos oficiais esta temporada e a fazer o primeiro aos 10 minutos de jogo na Riad Season Cup. Joga muito Mitrovic. É o Sérvio que inicia a jogada mais atrás. Com um pivô, metendo a bola no espaço à esquerda e depois aparece para finalizar. Jogada rápida. Uma vez Alvão de Bola. O Alilal a aparecer na área. A tentativa de corte em carrinho. Não sei se não ficou ali um penalti por marcar. Para já mandar seguir, mas vai agora interromper. Arbitrei Dina bate. Rubem Neves no cruzamento. O corte. Ainda vai sobrar para remate. E para golo. E está feito o segundo. O remate fora da área. A bater o guarda-redes Drake Callender. E está feito o segundo para os homens da casa. Volta a marcar. Desta vez Al-Amdane. O ponto de lança internacional saudita. A dobrar a vantagem para a equipa que joga em casa. Posso de bola para o Inter Miami. Aqui com um passe. Estavam dois jogadores ali fora do jogo. Ainda chega a Luís Soares. Vai para remate. Ao lado. Fantástica oportunidade para o Inter Miami. Rubem Neves assume a distribuição à frente da defesa. Há também um médio que tem relevância quando está disponível. Que é Cano. Não um titular indiscutível. Mas o Al-Hilal é mais do que favorito nesse jogo. E até em contexto de Champions. As costas da defesa. Jordi Alba. Vai para cruzamento. Luís Soares no remate. Para a grande defesa. A parar Al-Hilal. O remate de Luís Soares. A derrota do Al-Hilal foi no dia 12 de Agosto. E à procura de cruzamento. Acaba por sair pela linha de fundo. Quase deu gol. Está o canto batido. E bola batida. Saída do guarda-redes. Abib. Ainda o remate. E por cima. O remate desviado. O cruzamento desviado. De Sérgio. Passa na velocidade de Michel. Está na cara. Atenção ao brasileiro. O remate para a defesa. De Drake Callender. A negar o golo. Ainda há um segundo toque. Onde poderia ter sido. De novo para Messi. Ia picar à procura da grande área. Só que é o passe. Bola a entrar para cruzamento. Só que este passe. A bola a entrar muito bem. Está na cara do guarda-redes. Gressel. Vai para o remate. Não consegue. Mas ainda acerta. Luís Soares. Mas está mais uma vez em fora de jogo. Julien Gressel com tudo para poder fazer o golo. Confirmado com recurso ao vídeo-árbitro. Aqui ouvimos também. A explicação de Adina Batista para o público no estádio. E confirmado o golo ao Inter-Miami. Como tínhamos visto na repetição. O Kortec coloca a bola no encalço do Luís Soares. Lá vai ele. Só que é o passe. A cruzamento da laudada. É a procura de cabeceamento e para o golo. Está feito o terceiro do Al-Ilau. O cabeceamento de Michel. E com a celebração a Cristiano Ronaldo. A frente dos adeptos sauditas da Quim da Marena. A celebração para o terceiro golo do Al-Ilau. Fica lançado o bote para esse Al-Ilau Al-Nasca. Bola batida. Flórida. À procura de cruzamento. Mas o primeiro. Foi logo aos 10 minutos de jogo. Só que é o cruzamento. Bola para Mitrovic. O remate. E destas não costuma falhar. O avançado Sérvio. Arrematar direto. Jogo mais parado nesta fase final da primeira parte. Atenção aqui a perder a bola. Mas há falta. Isarabita brasileira Edina Batista. Falta de Messi para ficar com a bola. Sérgio Busquets é sempre o primeiro. Se chegar. Sai a jogar com o David Luiz. E acaba depois derrubado a Bosse. Atenção no norte-americano. Há procura de cruzamento. Bola no meio. Não chega ao remate. Ainda sobra. Mas já não chega a tempo para finalizar. Jardial da bola. Combinar. Boa bola para o honduranho. Está na área. Há procura de espaço para remate. A cair. Anda a seguir. Joga a bola. O central já fala. Decisão. Vamos ouvir também. E cá está a decisão final. É pontapé de penalti. Para a formação do Inter Miami. E cá está a decisão final. É Lionel Messi a partir. A bater e marca. Está feito o gol do Inter Miami. Reduz para uma diferença de um golo. Esta desvantagem para o Al-Ibal. Lionel Messi o capitão de equipa. A marcar. Passam ao Inter Miami. Que vai à procura do empate. Na área para David Luiz. Está a começar a aparecer na segunda parte. Vai para o remate. Que grande golo. Grande golo do Internacional Londranho. David Luiz. A aparecer na segunda parte. A mostrar-se. E a marcar. O melhor golo da noite. Neste primeiro jogo da Riad Season Cup. A empatar a partida. Um jogo de posse. A formação do Alilal. Vai montando o cerco. Atenção aqui a Mindenkovic-Savitz. O remate. Bola já cobrada. Ele chega ao cabeceamento. O Benes. Anima-se o público. Bola batida. É rasteira. Combina com o Michel. Cruzamento de rena de canto. Adézio Malco. Bola cobrada. O cabeceamento para a defesa. O Internacional Brasileiro. Atenção a este passe. Bola muito bem colocada. Alamdan no remate. No poste. Enorme oportunidade para o Alilal. Que passa de Renan Lodi. E Alamdan. A ficar. Desperdece o ângulo para rematar. Ainda Gressel. Vem que a bola vai para remate. Para corte. Sobra para Messi. No remate. Do estilo que têm aplicado as duas equipas. O facto de os jogadores com mais passos serem todos do Alilal. Não cumpriu isso tudo. Mas saiu para o AEC e a TENES. Só que é o cruzamento. Para Rubén Neves. Só que é o passe. Vai para o cruzamento. Grande oportunidade. Uma exceção. Nota-se a idade pelo facto de já não ter a velocidade de outros tempos. Mas neste tipo de... De André e Adlin. Alcatani vai mesmo para a esquerda. Pessoal que é o remate para a defesa do Luís Soares. Aparece adiantado. Luís Soares. É Malcom. Jogar longo à procura do passe nas costas da defesa. Encontrar Malcom. Vai para o remate. Alinhada a bola para poder bater este livre. Está Renan Lodi. A bola batida. Remate. A sair por cima da baliza de Drake Callender. Muito bem batido o livre. O remate deixa um pouco a desistir. Este passe. A bola a entrar no ataque. A oportunidade para o Inter-Miami. O cruzamento para a campanha. Kovic Savic a conseguir entrar na área. Grande trabalho individual. Ainda Savic vai para a remate. Quanto batido. Corta. Atenção. O passe a chegar a Michel. O cruzamento. Não chega. A conseguir soltar a bola para a Gressel. Pode ir para a remate. Saída. Também terá de se preocupar muito, claro. Com a gestão física de Messi e Soares. Até só o campeonamento e golo. Malcom a dar novamente a vantagem ao Alilal. E celebra junto dos adeptos. Coloca-se na frente. A equipa de Riad. O cabeceamento de Malcom a dar a vantagem. 4-3. Jogo com sete golos. Aos 88 minutos. O cabeceamento de Malcom a dar a vantagem.